Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje a gente vai jogar aqui o Roblox Flee the Facility, né pessoal? Um joguinho que a gente tem que escapar de um monstro que provavelmente vai estar atrás da gente, né galera? E a gente tem que hackear os computadores, né, enquanto isso. Então, vai deixando o seu like, se você não é inscrito se inscreva, curte e comenta aí galera e bora lá! Tá bom, já tá carregando o mapa galera, que o Facility é um dos melhores mapas aqui, né, do Roblox. Então, vamos lá, né, é só esperar carregar aqui. Sou um sobrevivente galera, meu objetivo é hackear computadores, né? Então, vamos lá, me acompanhe nessa aventura pra gente hackear e fugir do monstro. É, galera, eu tô em primeira pessoa aqui, vocês podem perceber também, né, é um pouco pra eu não... É a primeira vez minha jogando no computador, eu não sei os comandos direito, mas também em primeira pessoa é melhor, assim, pra você fugir dessas coisas, entendeu? Então, por isso que eu vou ficar em primeira pessoa, né galera? Vamos lá, vamos ver aqui, aqui tem computador. Deixou. Tá, vamos aqui, temos uma porta aqui, vamos abri-la. Vamos lá galera, abrir essa portinha aqui. Galera, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que muitas vezes eu entro aqui e falo, essa sala, se a gente entrar aí, a besta pega a gente, mas olhem. Cadê? Cadê? Ah, a besta saiu do jogo, galera. Novamente, a besta saiu do jogo, galera, porque eu tava jogando umas partidinhas antes e a besta tinha saído do jogo e agora ela fez o mesmo, galera. É assim, tipo, a pessoa é a besta dela, ela não quer ser a besta, ela pega e sai do jogo. Eu não tenho nenhuma experiência como besta ainda no computador, né galera? Então, se eu for a besta, eu não sei como vou me sair. Outro lugar, galera, que eu queria mostrar pra vocês, é, talvez vocês já conheçam, mas tem pessoa que não conhece, é, vocês baixem Roblox aí também, me adicione, é, Kevin Fernandes, o nome que tá aqui no Roblox, me adicionem pra gente jogar algum dia uma partida de Roblox com os inscritos, né galera? É muito legal, olha. É, cadê? Vira pra cá. Aqui, galera, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Oi, acho que essa menininha já conhecia. Mas muita gente não via isso aqui, ó. Bem aqui. Havia uma passagem secreta, galera, e muitos não conheciam. Se você conhecia, deixa aí nos comentários, eu conhecia. Tá, vamos aqui. Deixa eu virar pra cá, eu vou esperar começar a partida, galera. Se não, né, depois, é, só você continuar seguindo e eu sou a besta. Então. Eu sou a besta, galera, eu não sei como que eu faço pra dar uma retada por aqui, eu acho que é a letra Q, não sei. Depois eu vejo, mas, de jeito de outro, a besta, quem for a besta, né, vocês já sabem que joga em primeira pessoa. Eu só quero, não, o Q corre, né? Como que eu dou uma retada? Espaço, eu pulo. Ah, eu tenho que clicar em cima, né, da pessoa ou de quem eu for dar a marretada, né, galera. Então, ó, alguém eu vou por ali, mas eu vou por aqui, vou pela janela. Ou não, não, eu vou pela porta mesmo, né, que pela janela se eu pular eu fico lento. E quem é a besta, né, se você, se apertar o botão Q, né, galera, a gente corre mais rápido. Vocês podem ver aqui, ó, Q, tá escrito RUNER. Tá, cadê? Eu quero achar um erro. Eu tinha visto um erro, tive a impressão de que eu vi um erro. Não, eu vi um erro, tá, lá em cima. Já, já até imagino onde possa estar este erro. Deixa eu erguer. Tá, eu só tô ouvindo gente errar. Vamos ver pra cá. Acertei o lugar. Tá, vamos lá. É, aqui, deixa eu virar aqui. É lá em cima. Eu vou tentar pegar, seja lá quem estiver lá. Pra prender aqui no potinho e fazer, virar picolé. Tá bom. Não, vou dar, esse aqui, é... Cadê? Ah, a menininha subiu ali. Ah, menininha. Você vai voltar aí, menininha? Eu vi, menininha. Cadê a menininha? Tá. É muito ruim quando uma pessoa fica embaixo da escada, que você faz de tudo pra pegar ela e você não consegue. Qualquer dia eu trago pra vocês o Natural Disaster, galera, que é um joguinho muito da hora, né? Também. Mas, pra hoje não dá. Bate nela, bate nela. Errei. Fugiu. Tá, vou tentar achar ela que ela fugiu aqui, né? Deixa eu ver se tiver pra lá. Eu acho que não vai ter outro computador. Nossa. Tá, tem um menino lá embaixo, galera. Vocês podem estar vendo lá. Ai, eu buguei. Ai. Oxe, pulo. Cadê o menino? Tá ali, ó, galera. Só que... Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele também vai tentar voltar por aqui, ó. Será que já não voltou e eu não vi? Não, não, não. Tá, eu vou abrir a porta, galera. E vamos lá, né? Fazer nosso dever aqui. Aqui. Não dá. Vamos lá. Deixa eu abrir a porta. Cadê? Não tá pra cá. Vocês estão na onde? É... Vamos lá, galera. Vamos tentar achar que eles... Hum, pra cá não. Não importa. Tá aqui. Já abriram as... Nossa, gente. Eu sou uma besta muito ruim. Já abriram as portas, galera. É... Com certeza vai ter uma pra cá. Ah lá. Pra lá. Tá, mas... Que? Eu vou dar um que aqui pra correr mais rápido. Tá. Então, vira aqui. Vira aqui. Nossa, a Gabi já escapou. Então, provavelmente, eles estão todos lá pela outra porta. E todos vão escapar. E vai ficar só eu aqui. Só falta o Arthur, galera, escapar. Nossa, já entendi que esse cara escapou. O cara escapou aqui e fica parecendo um nome dele umas 500 vezes. Oi, amiguinho. Vem cá. Ah, ele fugiu pra cá. Ah, que merda. Que ô, Deus. Vem cá, cara. Vem. Aparece de volta aqui. Eu vou... Lá pra essa porta aqui, galera. Porque com certeza ele deve estar ali. Deixa eu ver. Vamos ver se ele foi pra lá e ela. Vamos procurar aqui, né, galera. Ver se ele foi pra ela. Vamos lá. Tá. Por essa porta ele não veio. Então, provavelmente, ele vai abrir a outra pra fugir, né, galera. Vamos procurar ele por lá. Tá. Se provavelmente ele foi pra lá, ele já deve estar quase terminando de abrir ela. Então, praticamente, ele já deve estar quase fugindo de mim, das minhas mãos. Vamos lá. Tá todo mundo mandando ali pra ele. Mensagem. Ah, ele abriu a porta, mas eu cheguei bem na hora. Tá, eu tenho certeza que ele pulou ali e vai voltar aqui. Não, ele não fez isso. Eu pensei que ele ia pular ali e voltar aqui. Que ódio. Acho que ele foi pra... Esse cara, acho que ele tá meio de zoeira, assim, comigo, sabe? Pensando, ah, vou dar o le... Ah, agora ele escapou, galera. Mas, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.